Amaiô Assim como a noite espera pelo dia Assim como a praia espera pelo mar Assim como as nuvens esperam pelo vento Com mais ansiedade eu estou a te esperar Te espero chorando, eu te espero Meu mestre querido Estou me curvando de o peso da cruz Me ajude a chegar ao meu lar prometido Sem ti não consigo viver Meu Jesus Bem mais que as flores esperam pelo ovalho Bem mais que o perdido espera te encontrar Diga pra ele, diga pra ele Bem mais que um filho espera A mamãe querida Com bem mais, muito mais eu estou a te esperar Oh meu mestre querido Eu estou me curvando de o peso da cruz Me ajude, me ajude Eu ia chegar ao meu lar prometido Sem ti, eu não consigo viver Meu Jesus Diga pra ele Diga pra ele Eu te espero, te espero chorando Meu mestre querido Meu mestre querido Meu mestre querido Eu estou me curvando de o peso A cruz é pesada, né? Aleluia Diga pra ele Diga pra ele Diga pra ele Me ajude, Senhor A chegar ao meu lar Meu lar prometido Meu amor Sem ti, não consigo viver Meu Jesus Agradeço a portecidade Aleluia!